Em Goiás, sete e meia da manhã. Tá tarde, mas a gente resolveu muita coisa. Então agora eu estou indo visitar a dona mãe e levar pão. Mas não vamos falar de... isso não, vamos falar de geopolítica. Aqui no Brasil, o bolsonarista Roberto Campos Neto, ele não recebeu um único voto. Ele foi indicado, eu nem preciso dizer por quem, né? E tá chantageando o presidente da república. Tá querendo que a vontade dele, que a dos mercados, né? Que como eles chamam especuladores financeiros, prevaleça sobre a vontade do povo brasileiro. E graças a Michel Miguel Temer e ao Centrão, ele na prática pode fazer isso, porque foi dada a independência do Banco Central. Que é o direito dos mercados, ou seja, dos especuladores financeiros, criarem dívida para o governo pagar. Quando eu falo dívida para o governo pagar, é você que tá pagando. Certo? O dinheiro dos seus impostos, metade dele vai para pagar o serviço da dívida do governo brasileiro. Então, quando ele aumenta a taxa de juros, ele tá aumentando a quantidade de dinheiro que você tem que pagar através dos impostos e que é tirado da saúde, da educação, da ciência, da tecnologia, da assistência social. É desse dinheiro que sai a grana que os banqueiros embolsam. E o senhor Roberto Campos Neto tá destruindo a economia brasileira, a mais alta taxa de juros do mundo, desse planeta inteiro, pra que os banqueiros ganhem como nunca. E o povo perca, como sempre. Na verdade, é... Não é só o povo que perde. O varejo, o atacado, o comércio de um modo geral, o setor de serviços, as escolas particulares, por exemplo, cabeleireiros, todo mundo perde. Sabe por quê? Com taxa de juros tão alta, não compensa investir. É perigoso investir. Não, investindo, você não gera emprego. Ou, pelo contrário, demite. E aí, a renda nacional cai, a recessão vem. Então, é, o senhor Roberto Campos Neto tá fazendo exatamente isso. Ele tá tentando destruir o governo Lula e fazer com que os banqueiros, né, especuladores financeiros, ganhem uma grana boa no processo. As custas do comércio, da indústria e de todo o povo brasileiro. Por que que eu falo isso? Isso é democracia. Democracia burguesa é isso, gente. Democracia burguesa é isso. Sabe, é... Ela é... Não é que ela falha, ela é feita pra falhar. Ela é feita pra dar às pessoas a ilusão de que... Alguma coisa vai ser feita por elas. Uma pessoa que vota no MDB, ela é muito inocente. Ela é muito inocente. Certo? É, PL, Podemos, com o PP. Tem uma série de solidariedade, tem uma série de partidos, gente, que é só legenda de aluguel de vagabundo. É isso. Certo? Não passa disso. São direitistas e entreguistas. No Congresso, eles vão fazer parte do Centrão e vão entregar você pros interesses de latifundiário, de milico, de crente, de pastor, de banqueiro, sobretudo, acima de todos, né? Então, essa é a democracia burguesa. Mas o que é que isso tem a ver com geopolítica? Tudo. É... O Estado de Israel está passando por manifestações enormes. As pessoas já invadiram... Você não vai ver na Globo, né? A Globo, a mídia brasileira, não sei se pela religião dos donos ou por interesses outros, acredito que por interesses outros, não vai mostrar como é que está a situação do Estado de Israel. Mas o país está em chamas, literalmente. Ontem, 600 mil pessoas em Jerusalém protestando contra o Benjamin Netanyahu, que está querendo virar um ditadorzinho, né? Ele quer aprovar uma reforma. O brasileiro sabe o que é reforma. Nós já tivemos várias dessas reformas. A reforma do ensino médio para destruir o ensino médio, em favor das escolas particulares. A reforma trabalhista para destruir os direitos trabalhistas. Reparou a quantidade de casos análogos à escravidão que surgiu depois disso? E que não gerou emprego nenhum. O desemprego só aumentou. A reforma previdenciária que destruiu o direito das pessoas se aposentaram. Essas reformas apoiadas por esses deputados vagabundos e por presidentes como o miliciano de genocida, que chegou ao poder graças ao Marreco de Beringá, o juizéco, o ex-juizéco mentiroso e o golpista, o Miguel Michel Temer. Então, graças a gente, assim, as reformas foram feitas. A reforma do judiciário israelense, que é um país, Israel é um país sem constituição, na prática, coloca o poder judiciário sob o comando do Bibi Netanyahu, que é uma espécie de... Como é que eu explico? Imagina o Bolsonaro se ele tivesse cérebro funcional. Se ele tivesse o mínimo de inteligência. Então, esse é o Netanyahu. É um Bolsonaro com cérebro funcional. Então, vocês imaginam o perigo desse homem. E a natureza desse cidadão de toda forma, o povo parece que não gostou muito da ideia, não. E as medidas autoritárias dele geraram revolta. E ele reagiu com mais medidas autoritárias e o povo reagiu com mais revolta. O que era um dia início, de fato, pequenos protestos, logo se transformou em grandes protestos. E agora, as pessoas não querem mais a revogação da lei. As pessoas querem a cabeça dele. certo? Mais ou menos como está acontecendo na França. Ontem, ficou até uma hora da madrugada incendiando Tel Aviv e Jerusalém. Atacaram a casa dele em Jerusalém? Atacaram, cara. E quebraram tudo. Tudo. Você não vai ver isso na Globo. Pode ter certeza. Estadão não vai dar um pio. A Folha não vai falar um mar. Mas foi o que aconteceu. Como é que eu sei disso? É por duas formas. Primeiro, não é só o Brasil que tem jornal. Tem jornal no mundo inteiro. E segundo, o Telegram é melhor que a TV. Ele mostra as imagens ao vivo. Acontecendo ali na hora. Ou o que acabou de acontecer. Então não adianta a TV esconder. Certo? O Telegram mostra. Então não tem como esconder. Ok. A questão agora é como o governo dos Estados Unidos, que governa o chamado mundo baseado em regras, a ordem baseada em regras, mas as regras sempre mudam para favorecê-los. Vai reagir. Eles vão tratar os revoltosos como manifestantes buscando democracia, ou seja, os Estados Unidos estão apoiando, ou como terroristas perigosos que querem destruir a democracia. Ou seja, o governo está do lado do Estado israelense. Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Qual vai ser a narrativa adotada pelo governo dos Estados Unidos da América que se acha no direito de... Como é que eles falam? Tem a liderança do mundo, nação líder do mundo. Nação líder do mundo é a mesma coisa que dizer, ó, nós comandamos o planeta, todo mundo tem que seguir as nossas regras. Ah, mas quais são as suas regras? Olha, são as feitas para os Estados Unidos, pelos banqueiros dos Estados Unidos para os banqueiros do mundo inteiro. Mas essas regras são fixas? Não. Essas regras mudam de acordo com o jogo, de acordo com quem está ganhando. Se a gente não gosta de um determinado governo, as regras são umas. Mas se a gente gosta, as regras são outras. Vou dar exemplo. Houve uma tentativa de revolução colorida no Irã, patrocinada pelos de sempre, né? Israel, Estados Unidos e Reino Unido. E efetivado basicamente pelos terroristas de sempre do Oriente Médio, os curtos. E aí se arrumou um pretexto qualquer o povo iraniano. O povo não. Manifestantes pagos foram, olha que o céu está bonito, foram para as ruas. E aí, bom, é o povo iraniano lutando por democracia. Na Geórgia, o governo resolveu coibir ONG, ONG de bandidinho da imprensa estrangeira, de governos estrangeiros, que dava querendo mudar o governo. Aí, como o governo reprimiu esses entreguistas, o governo é do mal. Mas na França, onde o povo está lutando contra o governo autoritário, aí são banderneiros. Então, o discurso dos Estados Unidos muda de acordo com o governo que está ameaçando ou sendo ameaçado. É hipócrita. É só isso. Tenha um bom dia. É hipócrita. É hipócrita. Obrigado.